O Estado da Saúde é calamitoso, com este governo a situação está pior, abre-se o caminho para uma destruição inequívoca total do Serviço Nacional de Saúde, com uma privatização selvagem, que neste momento até parece vir cheia de excelentes intenções, mas que nós sabemos qual é que é o resultado a médio prazo, que é a mercantilização de um direito que está consagrado na Constituição. A ministra, escuta! Os médicos estão em luta! Esta ministra representa, como este governo, um patamar da via do desmantelamento do Serviço Nacional de Saúde. Nascer com dignidade, proteger a maternidade! Se virmos há 45 anos, a saúde era precária, com o desenvolvimento do SNS, tivemos uma taxa com órgão de mortalidade infantil das mais baixas da União Europeia, e o que está a acontecer é que isso está a piorar aonde isto. As grávidas não sabem onde parir, são poucas as que conseguem para ir no privado, é preciso ter no seguro. Quando tem o bebê, o bebê não tem acesso a cuidados de primários de saúde, quanto a médica e família, e no futuro também o adulto não tem acesso à saúde. É tudo um caminho descendente dos cuidados de saúde, quando se comemora às 45 anos da excelência.